Há quase 100 anos, o que começou como uma simples oficina de motores elétricos no Japão, hoje é marca forte, sinônimo de qualidade e credibilidade. Makita, uma das maiores referências do mercado de ferramentas elétricas, pneumáticas, a bateria e combustão. Com mais de 40 subsidiárias no mundo inteiro. Instalada no país desde 1981, a Makita hoje está presente em mais de 3 mil revendas, 400 assistências técnicas e em 5 patãs, postos de assistência técnica avançada próprios da Makita. O Brasil, atualmente país de grande visibilidade mundial, foi escolhido para receber em 2009, na cidade de Ponta Grossa, Paraná, a mais nova e moderna fábrica do Grupo Makita. Com área 3 vezes maior e o dobro da capacidade produtiva do que a antiga planta em São Bernardo do Campo, foi construída para atender a crescente demanda brasileira e também mundial. Para manter a excelência na qualidade de produtos e serviços, a Makita aprimora e desenvolve novas tecnologias, sempre pautadas em duas esferas de grande importância para nosso planeta. A esfera do bem-estar do homem e da preservação do meio ambiente. Podemos destacar dessa forma as tecnologias. AVT, produtos de maior potência e menor vibração, proporcionando máxima eficiência e extremo conforto para o operador. AJS, sistema de molas especialmente desenvolvido para suprimir eventuais contra-golpes, protegendo a máquina contra possíveis quebras, oferecendo maior segurança ao usuário. LXT Bateria zíons de lítio Compactas, mais leves, sem efeito memória, garantem maior vida útil e são ecologicamente mais corretas do que as tecnologias anteriores. Baseada na tecnologia LXT, a Makita desenvolveu a linha OPE 36V, que proporciona extrema resistência, menos ruído. Menor custo operacional e zero emissão de gases. MM4 Makita Motores 4 Tempos Proporciona equipamentos com baixo consumo de combustível, menor emissão de gases e com baixo ruído e vibração. A tecnologia 4 Tempos sofreu grande evolução dentro do conceito econômico, ecológico e eficiente. E agora vem com inédita opção de equipamentos 100% etanol, lançados em primeira mão aqui no Brasil. Com a sua nova e moderna fábrica, equipes de trabalho altamente qualificadas, treinadas e orientadas para a visão de futuro, A Makita, mais do que nunca, deseja junto com vocês, clientes e consumidores, ampliar e consolidar ainda mais a sua marca no mercado brasileiro. Tudo isso disseminando conhecimento através de cursos e treinamentos. Trabalhando com ações para maior visibilidade da marca, tais como Exposições, eventos, feiras, demonstrações de equipamentos, campanhas de vendas e muitos outros. Desejamos assim, oferecer para nossos consumidores, sempre as melhores soluções, e para nossos clientes, as melhores oportunidades de negócio. Nossa missão é buscar sempre a melhoria dos produtos e serviços, visando atender e superar as expectativas de nossos clientes e consumidores. Maquita, tecnologia a favor do homem e do meio ambiente.